Olá turma, tudo bem com vocês? Chegamos no nosso segundo episódio para falar a respeito do estudo do meio. No primeiro programa, a PRO apresentou para vocês uma proposta de roteiro de investigação. E no desafio, vocês deveriam organizar esse roteiro de maneira coletiva pesquisando os biomas brasileiros. Poderiam escolher um único bioma para representar toda a turma ou organizados em grupos investigarem os diferentes biomas. A ideia é que vocês percebessem que, mesmo sendo uma pesquisa a partir de um assunto teórico, já que vocês não poderiam ir investigar em loco alguns destes biomas, que vocês percebessem a importância de organizarmos um roteiro com intencionalidade para buscarmos corretamente as informações que nós precisamos. Então, não é uma pesquisa aleatória, que eu vou perguntando as coisas conforme a minha cabeça vai controlando ali as minhas ideias. É um roteiro que, de fato, possibilite a vocês a coleta de dados, a coleta de informações e, a partir disso, vocês consigam organizar tudo aquilo que foi pesquisado. Então, esse foi o nosso desafio do episódio 1. Agora que vocês já exercitaram essa proposta de roteiro de investigação e de pesquisa, nós vamos ampliar essa ideia pensando especificamente no estudo do meio. Então, eu vou lançar aqui para vocês uma proposta, uma pergunta e, a partir de um roteiro de investigação, vocês precisam descobrir a resposta para esse questionamento. Não é apenas uma resposta, mas vocês vão precisar discutir e investigar juntos o porquê que isso acontece. Ficaram curiosos? Mesmo? Então, acompanhem comigo qual é a primeira parte desse super estudo do meio que vocês vão precisar desenvolver a partir de agora. Então, agora, preste bastante atenção em todas as dicas que eu vou apresentar aqui para você e que vai te ajudar nessa investigação, nesse estudo do meio. Aqui, você já terá parte do desafio do dia. Então, a primeira coisa que nós precisamos olhar é para tudo que nós temos à nossa volta. Aqui, a Pro está colocando um perfil de solo, nessa primeira imagem. Percebam que nessa parte que eu vou riscar aqui, ela é um pouquinho mais escura. Aqui, ela é um pouquinho mais clara. Aqui, já temos outra mudança e assim sucessivamente. Essas mudanças indicam que em cada lugar onde eu coloquei esse tracinho, nós temos uma composição diferente, um tipo de solo diferente. Então, imaginem agora que nós vamos pegar uma grande quantidade de água e vamos jogar nesse perfil de solo. Então, o que será que vai acontecer com a água? Até onde essa água pode chegar? Será que se nós fizermos agora a mesma coisa do lado de cá, nessa outra imagem, e jogar a água aqui, onde eu estou colocando a setinha, depois nesse segundo ponto, e depois jogarmos a água neste terceiro ponto aqui? O que vai acontecer com essa água? É a mesma coisa? Se eu fizer uma investigação e jogar a água nesses três pontos diferentes, pontos diferentes, ponto um, ponto dois, e ponto três, vai acontecer a mesma coisa? Então, aqui, você já tem a primeira parte do desafio. Vocês vão investigar diferentes tipos de solo e vão jogar um copinho com água e observar o que vai acontecer nos diferentes tipos de solo. E devem ainda, nessa investigação, considerar um solo semelhante com o que nós temos aqui no nosso ponto três. Ou seja, uma camada de solo impermeabilizado. Pode ser com um cimento, pode ser com uma cobertura de asfalto. O importante é ter um olhar atento para essa investigação. Combinado? Façam todos os testes possíveis e registrem as primeiras descobertas. Você pode também encontrar solos muito arenosos. Aqui, nós temos um exemplo de solo desértico. Será que quando eu jogo água numa camada de solo bem arenosa, muita, 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 muita areia, vai acontecer a mesma coisa que vocês já identificaram que acontece em solos como esses das imagens anteriores? Temos aqui mais uma proposta de investigação, uma terceira possibilidade de análise. E aí vem a pergunta que nós precisamos descobrir. Qual é a relação do tipo de solo de uma determinada região com as enchentes? Será que é apenas o tipo de solo que interfere para a ocorrência de um grande alagamento como esse? Vou dar algumas dicas aqui. O que vocês conseguem observar aqui, onde eu estou marcando? Aqui no cantinho também. Quando chove, essa água precisa ir para algum lugar. Mas será que ela vai conseguir encontrar passagem livre para escoar? Nesse escoamento, para onde será que ela vai? Então, a pesquisa, o desafio, deve possibilitar que vocês testem hipóteses, investiguem a permeabilidade de diferentes tipos de solo, registrem como que a água infiltra nesse solo, a velocidade dessa infiltração, relacione os fatores observados depois com a ocorrência de enchentes. Será que o tipo de solo, ele favorece, ele compromete, ele acelera? Que relação que nós podemos ter dos solos com as enchentes? E que outros motivos fazem com que tudo isso possa ser ainda mais grave? Se vocês quiserem ir além, juntamente com os professores, vocês podem organizar grupos, discutir propostas de melhoria e até mesmo elaborar um plano de ação, caso esse problema seja muito comum aí na sua região. Então, agora, o desafio está lançado. Agora que vocês já cumpriram essa primeira parte do desafio, vamos para a nossa segunda proposta, que terá como ponto de partida a investigação de alguma situação que vocês tenham aí na escola ou no entorno da escola e que necessite de uma intervenção, de uma melhoria, que possa ser implantado algo que beneficie toda a escola, toda a comunidade. Então, vocês vão precisar organizar um roteiro de investigação agora, pensando numa situação real que esteja presente aí na sua escola ou no entorno dela. Pode ser algo estrutural, pode ser algo na área ambiental. Vocês podem chegar à conclusão de qual é essa situação fazendo, por exemplo, uma entrevista com as pessoas da escola, observando, criando aí um roteiro de observação para conseguirem depois coletar essas informações. Vocês imaginem todos os grupos observando coisas dentro da escola, fora da escola, conversando com as pessoas e depois numa grande roda de conversa vocês apresentarem esses dados e escolherem qual deles vai precisar passar pela intervenção de vocês. Com essa coleta, vocês vão planejar essa ação. Então, se detectaram a intervenção sendo necessária na área ambiental com a implantação da coleta seletiva na escola, por exemplo, é missão de vocês organizarem e planejarem essa implantação. Se vocês diagnosticaram vazamento, diagnosticaram alguma coisa quebrada, acham que é possível fazer alguma melhoria que coletivamente todos podem, de fato, colaborar e implementar essa mudança, para ela acontecer, ela precisa começar a partir desse diagnóstico. Então, não é nada escolhido por acaso. Realizar um estudo do meio é circular por esse espaço com um olhar bem atento, curioso, descobrindo tudo que nós temos ali à nossa volta e que pode sofrer depois positivamente uma intervenção para melhoria. Com esse diagnóstico, aí vocês vão para a parte da pesquisa. Ninguém vai criar, não precisa criar algo inovador, algo que nunca foi feito. Nós já temos muitas propostas desenvolvidas e que se vocês fizerem uma boa pesquisa, vão ampliar ainda mais o repertório de vocês e vão perceber o quanto é possível fazer também aí, na sua escola. Feito isso, é só seguir o passo a passo que a Pro compartilhou no episódio 1, onde discutimos o estudo do meio e, é claro, colocar a mão na massa. compartilhe conosco quais foram as intervenções, os projetos e as melhorias que vocês conseguiram realizar a partir desse estudo do meio. Vou ficar aqui à sua espera. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.